O secretário estadual de infraestrutura disse que o governo tem bons elementos para reverter a decisão liminar na justiça. Acreditamos que temos bons argumentos, acreditamos que temos elementos para poder comprovar que o entendimento do ministro pode evoluir para uma situação diferente e ainda hoje faremos um diálogo, um debate para justamente conseguir que no dia que ficou marcado o julgamento definitivo no plenário virtual colher um resultado positivo e diferente daquilo que foi sinalizado nessa decisão cautelada. Esta semana o ministro Antônio Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal acatou o pedido de eliminar da Confederação Nacional da Indústria e suspendeu os efeitos da lei que cria o Fundo de Infraestrutura, o Fundo de Infra em Goiás, conhecido também como a taxa do agro. O ministro afirma no despacho que, depois de uma análise inicial, percebeu que a lei pode conter violações à Constituição e risco de prejuízos aos agropecuaristas. No mesmo despacho, o ministro Dias Toffoli disse que vai submeter o assunto à análise do plenário do Supremo no dia 14 de abril em sessão virtual e convidou a Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da União a se manifestarem no processo. O Fundo de Infra é a contribuição proposta pelo governo e que passou a ser cobrada sobre produtos agropecuários em Goiás. O fundo foi criado para compensar a perda de arrecadação de ICMS sobre os combustíveis e passou a taxar de 0,5% a 1,65% a produção agropecuária no Estado. O menor percentual é para a carne bovina. Já a maior alíquota é para soja e minério. O governo estadual estima arrecadar 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano. O dinheiro deve ser usado para a manutenção da infraestrutura como rodovias, pontes e aeródromos. Em janeiro e fevereiro, o Estado arrecadou 212 milhões de reais com a taxa do agro. O advogado tributarista diz que existem irregularidades na criação da contribuição, que não estaria sendo tratada como um tributo. O Estado entende que não é tributo, colocou na lei que não é tributo, mas acontece que a contribuição tem a mesma base de cálculo do ICMS, tem outras características de tributo e por isso tem que respeitar algumas regras, como a noventena, que não está sendo respeitada pelo Estado, entre outros fatores de distribuição de receita para os municípios, vários fatores que tornam essa cobrança legal. A FIEG também considera o projeto inconstitucional. Nós estudamos e vimos que tinha algumas inconstitucionalidades. Enviemos para Brasília, para a CNI, que tem um técnico muito importante, os advogados, e os advogados acharam que tinha várias inconstitucionalidades e propuseram uma ação junto ao Supremo. E o Supremo jogou que realmente existe a inconstitucionalidade. Em nota à imprensa, o governador Ronaldo Caiado diz que respeita a decisão do ministro Dias Toffoli, mas acredita que ela deve ser revertida no plenário do STF. Ele destaca que a cobrança tem a função de assegurar aos produtores rurais investimentos em infraestrutura para permitir mais competitividade logística para escoar a produção.